Bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Deixa o like. Aqui, agora tá saindo aqui na vermelha, na outra fileira, né? Coloco três vermelhas, entrelaço nessa vermelha mesmo, onde tá saindo meu fio, ó. Nessa primeira. Ó, que a gente tá subindo em linha reta, né? Agora eu ando nessa vermelha aqui, ó, pra fora. Puxo, agora eu vou colocar uma branca, opa, uma branca e uma preta, ó, uma branca e uma preta, entrelaço aqui. Ai meninas, é duas brancas, não é uma branca e uma preta, tá? Ó, tá saindo aqui na vermelha, né? Começamos com três vermelhas, entrelacei na mesma, andei com o fio até essa vermelha aqui, ó. Ó, tá saindo na terceira vermelha aqui, vou colocar duas brancas, entrelaçar nessa vermelha aqui de baixo, ó. Puxo, desculpem algum erro, tá? Saio nessa vermelha aqui, ó, pra fora, puxo, agora eu ando nessa branca, nessa branca e nessa branca aqui, ó, esse sentido, pra dentro, puxo. Agora eu vou colocar duas brancas novamente, ó, duas brancas novamente, ó, duas brancas novamente e entro nessa branca aqui, ó. Tá assim, saindo aqui, coloco duas brancas, entro nessa aqui novamente. Puxo, aperto bem, agora eu ando nessa branca e saio nessa aqui pra fora, assim, ó, puxo, aperto bem. Agora eu coloco duas vermelhas, duas vermelhas, entrelaço nessa primeira vermelhinha aqui da base, ó, e puxo. Se vocês tiverem dificuldade, eu uso o alicate, aperto bem, saio nessa branca aqui, ó, pra fora, agora eu ando nessa vermelha, nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui da base, puxo e coloco uma branca e uma vermelha. Ó, uma branca, uma vermelha, entrelaço nessa vermelha aqui do meio aqui, ó, assim, puxo, aperto bem, porque meu nariz tá acabando, por isso tá difícil pra mim tá puxando. Ando nessa vermelha e nessa branca aqui, ó, não, aliás, eu vou arrematar aqui e pegar um outro fio. Muita gente pergunta como que eu emendo, né? Eu não emendo, eu arremato, ó, vou dar uma laçada aqui, ó, no fio. Ó, tô dando uma laçada aqui no fio, nesse meio aqui, dou uma apertadinha. Só cuidar pra não escapar da agulha, como eu falei pra vocês, que eu tô cega, 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 gente. Sem agulha eu não consigo executar muito bem meu trabalho, não. Que pena, né? Aqui, ó, tem que esconder o nó dentro da pérola, na verdade, né? Vou dar mais um outro nozinho aqui. Como isso é chaveirinho, eu acho que não desmancha tão fácil, mas eu procuro esconder bem meu nó dentro das pérolas e caminhar com meu nylon, né? Entre as pérolas aqui, só pra ir reforçando o nó. Faço uns dois, três nós, faço um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, meio aleatório. Porque se arrebentar num ponto, meu nó tem mais dois de reserva. Ó, e corto o excesso do fio. Vou pegar um outro fio e continuar aí onde nós paramos, entendeu? Então, eu pego aqui, ó. Por exemplo, vou vir, vou vir mais ou menos aqui, ó. Tô vindo bem aqui embaixo. Ó, tô vindo bem aqui embaixo. Com outro fio. Assim, é opcional, tá? Onde vocês querem iniciar com o fio. Aperto bem, né? Vou dar um outro nó. Pra me certificar que esse não vai desmanchar. Puxo. E tô puxando com alicate, tá, gente? Pra dar mais firmeza. Né? Sei que a gente acaba puxando com o dente, né? Essas coisas. Pra ficar mais rápido, né? Mas é que eu tô gravando, né, gente? Não posso puxar com o dente. Espero que vocês estejam gostando das minhas videoaulas. Meninas, me ajudem aí. Querem trazer mais vídeo aqui pro canal, Chaveiros Nise. Próximo vídeo vai ser o símbolo do câncer de mama aqui. Que tá em homenagem ao outubro rosa. Ó. E vou sair aqui numa pérola. Pra esconder o nó, né? Que eu deixei ali. Ó. Puxo. Ó. Meu nó ficou escondidinho lá dentro, ó. Corto o excesso. Do fio aqui, ó. Isso que é bom esses alicates aqui, ó. De unha velho. Que eles tem um corte muito bom, viu? Corta bem. Muitas vezes melhor que a tesoura. Aí. Vou andar aqui... Entre as pérolas aqui. Até sair onde eu parei aqui com o meu trabalho, ó. Tô andando meio aleatoriamente aqui. Aí. Eu já não posso andar naquela ali. Vou andar com o meu fio. Até sair nessa pérola branca aqui. Ai, meninas. Eu parei aqui nessa vermelha aqui em cima, tá? Então. Aí eu ando nessa branca e nessa outra branca aqui. E vou continuar o meu trabalho, né? Agora eu coloco duas brancas na agulha. Ó. Duas. Entrelaço nessa branca aqui, ó. E tá saindo o meu fio. Eu entrelaço. Daí entro nessa branca. Ando nessa daqui. E saio nessa aqui pra fora. Assim, ó. Puxo. Agora eu vou colocar... Uma branca e uma vermelha. Ó. Uma branca e uma vermelha. E vou entrelaçar nessa vermelha aqui, ó. Na vermelha aqui da base. Puxo. E saio nessa... Branca aqui pra fora. Aperto bem. Agora eu ando nessa branca, nessa vermelha e nessa outra vermelha. Aonde vocês tiverem dificuldade aí, meninas. Dá uma pausa. Volta um pedacinho. Né? Retoma. Que dá certo. É porque aqui eu só emendei o fio, tá? Não fiz nada de diferente. Só troquei a linha que tava acabando. Troquei até aqui pra vocês verem como que eu troco. Agora eu coloquei duas vermelhas. E vou entrelaçar nessa vermelha aqui, ó. Tô andando na última da base. Coloquei duas vermelhas e entro nessa outra aqui. E puxo. Aperto bem. Ó. Um lado tá igual o outro, ó. Agora eu saio nessa vermelha aqui pra fora. Viro minha camisa. Que aqui não tem direito e nem avesso, né? Tô subindo nessa vermelha aqui. Agora aqui, eu vou iniciar uma manga já, tá? Da camisa. Então, vou colocar três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa vermelha onde tá saindo o fio, ó. Onde tá saindo o fio? Coloquei três brancas. E tô andando com o fio dentro dela. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca aqui de fora, ó. Da lateral aqui de fora. Puxo. E vou parar nessa branca aqui do meio, ó. Tá vendo? Nessa branquinha aqui do meio, é onde que eu vou parar com a agulha. Coloco novamente três... Pérolas brancas. Ó. Três. E vou entrelaçar nessa do meio, que é a minha base, ó. Três. Puxo. Aperto bem. Ando uma aqui, ó. Debaixo aqui dessa florzinha que eu acabei de fazer. E paro nessa daqui do meio novamente. Que é a minha base, né? Agora, eu vou colocar uma branca, uma preta e uma branca. Uma branca, uma preta e uma branca. Que é a pontinha já da... Igual nós fizemos a pontinha aqui embaixo preta, aqui na manga também. Ó, uma branca, uma preta e uma branca. Meu fio tá saindo nessa branca. E é nela mesma que eu vou entrelaçar. A única que tem, né, também pra entrelaçar aqui é essa. E puxo. Apertando bem. Ó, aperto super bem. Agora, saio nessa branca aqui, ó. De cima aqui, ó, da camisa, da manga da camisa. Puxo. Ó. Apertando bem. Agora, eu vou colocar uma preta e duas brancas. Que é a viradinha, né? E duas brancas, ó. Uma preta e duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca mesma, ó. Nessa branca mesma, ó. Eu pego e entrelaço nela mesma. Onde tá saindo o fio é onde que eu vou entrar com o fio, ó. Tá vendo? As pontinhas já vai ficando pretas aqui de fora da camisa. Da manga. Saio nessa preta aqui da lateral. Com a agulha. Ando nessa branca aqui de cima, ó. Na branca, nessa outra branca. E uma branca aqui, ó. Da base. Aperto bem. Puxo. Aperto bem. Coloco duas brancas. Ó, duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Tá saindo aqui. Deixa eu fazer assim pra vocês verem bem. Ó, tá saindo nessa aqui. E eu entro nessa aqui. Com duas brancas. Puxo. Aperto bem. Saio nessa branca e... Nessa outra branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu coloco duas brancas. E vou entrelaçar nessa outra branca aqui da base, ó. Tá vendo? Coloco nessa outra branca e puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. E ando nessa branca, nessa branca e... Nessa já vermelha da camisa, ó. Já pegando a primeira vermelha aqui da base da camisa. Puxo. E coloco duas brancas. Ó. Duas brancas. Entrelaço aqui, ó. Né, ó. Tá saindo aqui, entro na... Tá saindo na vermelha, entro na branca do lado. Da base aqui e puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Ando nessa vermelha e saio na branca aqui pra fora, ó. Deixa o joinha aí, meninas. Quem estiver entendendo. Compartilhem aí meus vídeos. Comentem. A minha intenção aqui é melhorar e ajudar, tá bom? Desculpa aí algum erro, né? Que às vezes a gente quer tão... Fazer bem perfeito. Acaba saindo do ângulo aqui. Do foco, né? Ó. Tá saindo nessa branca. Tô entrando nessa outra. Mas vocês dando uma pausa aí. Ou reduzindo a velocidade do vídeo. Dá pra vocês fazerem sim. Devagarzinho dá. Essa camisa mesma aqui eu não vi em canal nenhum. A camisa do Corinthians, tá? Eu que... Quebrando a cabeça aqui. Fui tentando fazer. Lógico que a partir de outra camisa eu consegui fazer essa. Só mudando o emblema, né? O emblema, né? Aí na frente é a estampa do Corinthians. Ó. Ficando assim. Vou fazer de outros times também, meninas. Calma aí, tá? Vou fazer do Corinthians... Ô, tô fazendo do Corinthians. Vou fazer do Palmeiras. Do São Paulo. Flamengo. Todos os times. Grêmio. Ó. Saindo aqui pra fora. Eu ando nessa branca, nessa branca e... Nessa outra branca aqui, ó. Assim, ó. Nesse sentido. Puxo. Puxo. Agora eu coloco duas pretas. Que agora aqui já é a golinha da camisa, né? Ó, duas pretas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Ó. Duas pretas, tá saindo nessa branca. Coloco duas pretas e entro na branca aqui. Do lado. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branca e nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aqui, ó. Puxo. E agora, eu vou fazer o quê? Vou ter que andar ao contrário aqui. Pra ir pra essa outra banda. Então, o que eu faço? Eu vou andar nessa preta aqui da ponta. Ó. Vou andar nessa preta aqui. Que eu acabei de colocar duas. Ando nessa aqui preta de volta. E vou caminhar com a minha agulha entre as pérolas. Até chegar nessa pérola branca aqui, ó. Então, vocês andam com a agulha com muito cuidado dentro das pérolas. Porque além do nylon ser um nylon grosso. Que eu tô usando aqui o 40. Essas pérolas quebram com muita facilidade. Ó. Vocês estão observando? Eu tô andando aleatoriamente aqui pro outro lado. Ou eu posso fazer o quê, meninas? Eu posso terminar essa manga. Então, vou fazer assim melhor. Vou continuar aqui mesmo. Não vou andar lá pro outro lado, não. Vou fazer melhor. Vou terminar essa banda aqui. Dessa camisa. Dessa alça aqui. Então, eu vou virar aqui. Né? A minha trama. Agora, aqui nessa branca do lado aqui, ó. Do lado dessa preta. Ó. Parei nessa branca aqui, ó. Eu ia vir pro lado de cá pra seguir reto. Mas, eu achei melhor terminar essa banda aqui, ó. Só virei. A camisa tava assim. Né? Eu só vou virar ela assim agora. Tá saindo aqui na branca. A minha agulha. Então, vou colocar duas brancas. Uma branca e duas pretas. Uma branca e duas pretas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Onde tá saindo o fio é onde que eu vou entrar com a agulha. Ó. Tá vendo? Já tá fazendo o Vzinho aqui da camisa. Saio aqui nessa branca aqui pra fora. Desculpem algum erro, tá, meninas? É porque eu pensei em vir pro lado de cá. Mas, eu vi que dá pra fazer essa parte aqui. É só andar com o fio também, de novo, dentro das pernas e... E parar aqui. Não tem problema, tá? Ó. Tá saindo aqui na branca. Vou colocar duas brancas e vou entrelaçar na minha branca aqui da base. Puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Também puxo. Ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Pra fora. Aqui puxo. Coloco novamente duas brancas. Até o final vai ser tudo branca. Só pra completar a manga da camisa e finalizar com uma preta. Então, coloquei duas brancas. Tá saindo na branca da base. Entro nessa branca aqui, ó. Com duas brancas e puxo. Saio nessa outra branca. E nessa aqui, ó. Pra fora. E puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui da base, ó. E puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora, ando nessa branca, nessa branca e nessa última branca aqui da base, que é da manga. Puxo. Agora, aqui eu vou colocar. Uma preta e uma branca. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Ó. Nessa branca aqui e puxo. Aperto bem. Ficando assim. Agora, aqui, meninas. Vou sair com meu fio aqui pra fora. Quem quiser, pode arrematar e vir com outro fio pra cá. Como meu fio tá comprido, eu vou caminhar com meu fio aqui, tudinho, até chegar aqui. Já venho mostrar pra vocês. Aqui, meninas. Cheguei do lado de cá. Conforme eu falei pra vocês, eu fui caminhando com agulha, né? Com nylon entre as pérolas. É bom que fica até durinho, ó. Reforça bem. Agora, meu nalho tá saindo aqui, ó. Na branca, do lado da vermelha. Perto do Vzinho aqui da camisa, né? Então, agora eu vou colocar uma branca e duas pretas. Ó, já estamos finalizando a frente da camisa, tá? Uma banda já foi, agora a outra bandinha. Tá saindo nessa branca. Nessa branca mesmo, ó, que eu vou entrar com a agulha. Puxo. Aperto bem. Saio nessa branca, ó. Aqui pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar duas brancas. Até o final, vai ser tudo branca. Ó, duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui da base, ó. Até o final, tudo branca. Saio aqui nessa branca aqui pra fora, ó. Puxo. E dou continuidade. Até o final, tudo branco, ó. Tô andando nessa branca, nessa branca e na vermelha aqui do símbolo. Puxo. Coloco novamente duas brancas. Tá saindo na vermelha, ó. Entrelaço nessa branca aqui. Ó, puxo. Aperto bem. Saio nessa branca e... Oh, ando nessa vermelha e saio na branca. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco três brancas. Porque aqui vamos começar a camisa. A manga, né? Então, três brancas. Nessa mesma tá saindo meu fio, ó. Nessa mesma. Coloco três brancas, ó. Entrelaço nessa mesma, tá? Ó. Ou ainda tá saindo o fio mesmo. Não anda nada, porque nem tem aonde andar aqui, né? Saio nessa branca aqui de cima, ó. Pra fora. Acabei de colocar, né? Saio nela, puxo. Agora, eu vou andar... Você tá apertando bem. Nessa branca aqui do lado. Nessa branca. E nessa vermelha aqui, ó. Vou andar nessas três, nesse sentido. Então, vou andar nessas três, ó. Nesse sentido. Nessas duas brancas e na vermelha. Puxo. Porque aqui eu comecei embaixo da vermelha, tá vendo? A minha camisa, né? Então, eu vou colocar duas brancas aqui. Duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Ó, tá saindo na vermelha. Coloquei duas brancas e tô entrando nessa branca. Puxo. Aperto bem, ó. Ficando assim. Tá vendo? Agora, eu saio... Nessa vermelha aqui, de novo. Passo a agulha aqui nessa vermelha. Puxo. Ando nessa outra branca aqui. Vou trabalhar essas duas fileiras aqui, ó. Essas duas pontinhas. Ando nessa branca aqui, pra lateral. Puxo. Ando nessa outra branca aqui, ó. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês param, meninas. Voltam um pedacinho e vejam... Aonde tá sendo colocado direito a agulha, o nylon e as cores das pérolas. Eu aprendi assim. Quando eu comecei, eu voltava um pedacinho. Ó, tá saindo nessa branca, né? Coloco três brancas e entro nessa mesma branca. Ó. E puxo. Aperto bem. Ando nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu coloco duas brancas. Duas. E entro nessa branca aqui. E entro nessa branca aqui. Puxo. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Do meio. Puxo. Agora, saio nessa outra branca aqui. Puxo. Agora, vou colocar... Uma branca. Uma branca. Uma preta. E uma branca. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio, é aonde que eu vou entrar com a agulha, ó. Uma branca, uma preta e uma branca. Puxo. Aperto bem. E vou sair com a minha agulha. Nessa branca aqui, ó. Puxo. Vou virar a minha camisa. E saio nessa preta. Aqui da pontinha, ó. Que eu acabei de pôr. Pra fora. E ando nessa branca. E nessa branca aqui, ó. Puxo. E vou colocar uma branca e uma preta. Uma branca. E uma preta. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Dessa forma. E puxo. Aperto bem, ó. Que tá o mesmo tanto do de cá, tá, meninas? Ó, tá tudo certinho. Na mesma direção, viu? Pra não ficar uma manga mais pra cima, nem uma mais pra baixo. Agora, saio nessa branca aqui pra fora. E vou parar nessa branquinha aqui da manga, ó. Essa primeira. Tá? Essa primeira da manga, vocês observando, ó. Ainda falta uma fileira, né? Pra igualar com o lado de cá. E vou colocar uma preta. Agora, né? Tá saindo aqui na branca. Coloco uma preta. E duas brancas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá saindo nessa aqui, nessa branca, nesse sentido. Coloco uma preta e duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca mesma. Onde tá saindo meu fio. E puxo, ó. Tá vendo? Ficou três pontinhas pretas. Igual ao lado de cá. Ando com a minha agulha aqui, nessa preta aqui, ó. Nesse sentido. E vou andar nessa branca. Nessa branca e nessa outra branca. Aqui assim, ó. E puxo. Aperto. E vou colocar duas brancas. É a última fileira aqui, tá? Da camisa. Da frente da camisa. Duas brancas. E vou entrelaçar. Tá saindo essa branca. Entrelaço, ó. Entro nessa outra branca aqui. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca. E nessa branca de cá. Puxo. Duas brancas. Entrelaço aqui na branca da base, ó. Puxo. Saio nessa branca aqui pra cá. Agora, ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Em sentido. Tá dentro aqui da camisa. Puxo. Coloco duas brancas. E entro nessa branca aqui, ó. E puxo. Minhas dão joinha em todas as partes da minha camisa, do Corinthians. Ando nessa branca e saio nessa outra branca aqui. Quem puder ajudar a compartilhar meus vídeos nos grupos do Face, do WhatsApp. Fico eternamente grata, viu? Toda vez que vocês lembrarem de um vídeo meu, puderem divulgar, fico agradecida. Tem duas brancas. Entrelaço nessa branca aqui. E aqui na descrição, aqui embaixo na setinha, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser entrar, só clicar no link. E vou sair... Coloquei duas pretas, entrelacei na branca e vou sair nessa branca aqui pra fora. Muita gente fica me chamando, pedindo pra entrar no grupo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês cliquem aí no link e entrem no grupo. Agora aqui, ó, já vou arrematar. Aliás, eu vou deixar esse... Dei um nozinho aqui pra não tá correndo. Como meu fio ainda tá grande, eu saí com ele aqui. Agora, vamos grudar as costas. Então, aqui tá a minha camisa Corinthians, ó. Aqui eu tinha feito com rosa, porque eu não tinha comprado a vermelha. Então, agora eu comprei a vermelha, vamos fazer o certo, né? Aqui eu vou ensinar... Vou deixar aqui em cima, ó, o link das costas da camisa, tá? Então, vamos costurar aqui, ó. A camisa aqui nas costas e pro acesso de chaveiro, tá bom? Vamos lá. Vou deixar o link só das costas, tá? Porque é provavelmente que vai pegar duas partes também. Bom, meninas, tô aqui com as costas já da camisa pronta. Porém, eu vou deixar o link aqui, ó. Nessa setinha aqui, que tem um izinho aqui pra cima, tem o link do vídeo só das costas, tá? Aqui o vídeo é só da frente da camisa. Mas eu vou deixar aqui em cima, no izinho aqui, o link, o passo a passo. Só vocês que clicarem pra aprender a fazer essa camisa aqui, tá? As costas dela. Quem quiser, pode fazer toda lisa. Ou com mais duas listras pretas, duas listras brancas, né? Intercalando, né? Duas listras brancas, duas pretas, duas brancas, duas pretas, uma vermelha no meio, não sei, improvisar, né? Aqui eu fiz com o número 10. Todas eu vou deixar o link aí, número 10. Ou toda branca também, tá? Ó, então vamos costurar. Como muita gente já sabe, o jeito de eu costurar. A frente não tem direito e nem avesso. Agora, as costas, vocês têm que procurar por o sentido certo do número, tá? Que se colocar assim, vai ser 01. Então, tem que pôr assim pra ficar o 10, né? Camisa 10. Todos eu vou fazer assim, camisa 10. Eu vou fechar com a pérola preta, mas poderia fechar com a branca, com a cor que vocês quiserem aí. Então, nós paramos com o nylon aqui, né? Eu vou tirar o zoom. Acho que já tá até sem o zoom. Vou parar aí com a linha aqui nessa branca. Ó, tá vendo que é o mesmo tamanho as costas, tá? A única coisa que muda é que aqui eu fiz reto e fiz esse detalhe aqui. Desculpa. Com seis pérolas pretas pra dar distância aqui da gola, ó. Fica esse efeito aqui de uma camisa de verdade. Então, tá saindo aqui na branca. Agora, vamos fechar com a pérola preta. Então, pego uma pérola preta. Entro aqui, tá na branca desse lado, eu ponho uma preta e entro na branca do outro lado. Tá saindo de um lado, eu subo do outro com a agulha. Ó, ela vai ficando nos espaçozinhos. Quem quiser fazer assim, tá, meninas? É dupla assim, ó, 3D. Quem quiser só um corpinho só, põe um acesso de chaveiro aí. Fica super bonito também, tá? É que eu achei interessante fazer a camisa frente e costas. Eu achei que ficou mais legal. Mas é de cada um, tá? Tá saindo nessa branca, coloco uma preta. Entro nessa outra branca do lado de cá. Na mesma direção. Pra não ficar torta a camisa, tá? Ó, essa pedra tem que ir combinando com as outras. Ando nessa preta anterior aqui. Puxo. Agora eu saio nessa branca que eu tinha acabado de pôr. Ando nessa preta. E já numa preta aqui da... Da gola aqui da camisa. Puxo. Agora eu coloco mais uma preta. E entro nessa outra preta do lado de cá. Das costas. A primeira preta, ó. Das costas da camisa, ó. A primeira. E puxo. Aperto bem. Ando nessa preta anterior. Novamente. É do jeito que vocês fecham os chaveiros aí normal, meninas. A única diferença. Que é uma camisinha. Uma camisa, né? Falar camisinha não é que vai ficar feio. Ando nessa preta que eu acabei de colocar aí nessa outra segunda da gola aqui atrás. E aqui, ó. Vou deixar duas pra cá. Aqui é meu meio, né? Então, agora eu vou andar com meu fio nessa branca aqui, ó. Ai, deixa eu ver o que eu faço aqui. Porque minha agulha não quer entrar aqui. Deve ter escondido algum nylon aqui. Então, eu vou andar reto. Pronto. Resolvido. Andei duas pretas pra frente, ó. Uma eu já entrei com a pérola. A outra eu passei só a agulha dentro. E essa aqui também, que eu tô deixando três pra cá e três pra cá. Então, aqui é meu meio. Aqui no meu meio, eu já vou pôr o meu acesso de chaveiro. Então, eu vou pôr uma pérola preta. Uma branca. Uma branca craquelada. Outra preta craquelada. Lembrando, meninas, que aqui, quem não tiver essas pérola craqueladas, pode ser pérola número oito, pérola número dez. Pode ser a cor que vocês quiserem também. Não precisa ser tudo do jeito que eu tô mostrando aqui. Abusando a criatividade, tá? Vou colocar duas, ó. Coloquei uma preta, uma branca, uma craquelada branca, uma craquelada preta. Duas pretas. Vou pôr a argolinha aqui, o elozinho, ó, do acesso de chaveiro. E vou colocar mais duas pretas, né? Coloquei mais duas pretas. Tudo isso na mesma sequência do fio, ó. Tá vendo? Coloquei na mesma sequência. Agora, eu volto a minha agulha dentro da craquelada preta, dentro da branca e dentro dessa outra branca aqui da base. E da preta também que eu tinha colocado. Então, eu volto dentro de todas que eu tinha posto no mesmo fio, ó. Ficando assim. Agora, eu ando a minha agulha aqui nessa preta aqui da lateral. Da camisa, que eu não tinha deixado três pra cá e três pra cá. Né? Ó, ando na terceira. Sempre aperto bem. Quem quiser dar mais uma reforçada aqui, né? Fiquem à vontade. Agora, eu vou andar nessa preta aqui. Mais uma aqui pra frente. E vou continuar fechando. Entendeu? Vai ficar igual o outro lado, ó. Um lado idêntico ao outro. Né? Então, agora eu vou andar... Mais uma preta pra frente. Vou andar as três pretas pra frente. Ou anda entre as pérolas até parar ali. Coloco uma preta. E saio na preta da camisa da frente. Tô saindo na preta das costas. Coloquei uma preta. E tô entrando na preta da frente da camisa. Puxo. Coloco outra preta. E entro na preta das costas. Na parte de trás das costas. Puxo. Ó. Ficou um lado igual o outro. Tá vendo? Agora, ando de novo nessa preta e na branca aqui da camisa. Não sei pro que lado que eu deixo esse pote. Meu Deus. Agora, eu coloco uma preta na agulha. Tá saindo nessa branca. Entro nessa outra branca aqui, ó. O fio tá saindo de um lado. Eu entro do outro. Puxo. Saio nessa preta aqui do meio. Onde eu tinha acabado de colocar. Ando nessa branca. Nessa preta. E nessa branca aqui, ó. Assim. Puxo. E coloco. Outra preta. Isso é a volta toda, meninas. Até embaixo. Até na manga. Em tudo. Ó. Coloco uma preta. Puxo. Saio aqui, ó. Puxo. Ando nessa branca. Nessa preta. E nessa preta. Puxo. Coloco uma preta. Tá saindo nessa branca. Da frente. Entro na branca aqui das costas, ó. Na mesma direção, ó. E ando na preta anterior. Ando na preta anterior. Ando de novo na branca da frente da camisa, na que eu acabei de colocar. E uma branca aqui das costas. Assim. Puxo. Aperto bem. Agora eu coloco mais uma preta. Tá saindo nessa branca das costas. Coloco uma preta. Entro na branca da frente. Da camisa na frente, ó. Tá aí fechando. Isso eu vou fazer a volta inteira, meninas. Inteira. Sem exceção nenhuma, ó. Ando na preta anterior. Puxo. E ando. Nessa branca. Nessa preta que eu acabei de colocar. E já sai numa preta aqui da lateral, ó. Agora eu vou colocar uma preta. Tá saindo nessa preta da frente. E entro na preta das costas. Na mesma direção, ó. Tá vendo, ó. Já tá fechando. Isso eu vou fechar a volta toda. Já venho mostrar pra vocês, ó. Aqui, tudo, ó. Fechar tudo. A volta inteira, inteira. Para aqui, onde eu comecei. Aqui, meninas, ó. Já costurei tudo. Ó. Tudo com a preta, tá? Mas quem quiser costurar com a branca, também fica bonito. Tá bom? Eu gostei com a preta pra dar um efeito. Porque como as laterais eu não coloquei preta, né? Então, tá aí, gente. A gente, a videoaula e lembrando que as costas aqui vai tá aqui nesse izinho o vídeo só das costas, tá bom? É a mesma coisa, só que eu coloquei o número 10 aqui nas costas pra quem quiser, tá? Um beijão. Muito obrigada a quem acompanhou a videoaula até agora. Um beijão. Fiquem com Deus. Se inscrevam aí no canal. Compartilhem os...